Quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado, assim, com o lugar, com a disposição. E o cliente não queria demolir a casa. Daí foi lançado um desafio muito interessante. Requalificar os espaços dentro de um programa que ele nos passou, né? Nessa disposição que a gente tem hoje aqui. Aí começou um trabalho muito bacana, assim. A casa tinha um partido interessante, que era a questão visual. Tinha a vista pro mar, então, quer dizer, o social da casa tava voltado pra lá. Então, obviamente que isso foi um ponto a ser preservado no projeto como um todo. Porém, por eles praticarem bastante esportes, eles me pediram, por exemplo, uma piscina de 25 metros. Uma raia de 25. E quando eu peguei a planta do terreno, é quase que a piscina é a extensão do terreno inteiro da casa. Então, ficou um negócio meio que eu tô praticamente colocando a piscina como se fosse um pano de fundo, né? O terreno começa aqui. Então, a gente fez essa área reservada inicial pra colocar aqui a garagem, os carros, onde foi criado um pergolado pra cobrir. Foi solta uma empena toda aqui na frente pra poder colocar e separar toda essa parte de garagem dos carros da área social. E aí, o que foi muito bacana é que surgiu aqui, então, um pátio interno. Quando você tem essa empena, você estaciona os carros aqui, você tem um eixo de circulação que te conduz até a chegada da casa. É super bonito. E aí, você atravessa isso, passando por um pátio interno com uma área bem bonita de jardim. E, ao mesmo tempo, você enxerga o pano de fundo que é a praia, a vista ao mar. Então, a ideia foi aproveitar as costas da Sem Pena e soltar aqui, então, a academia inserida nesse pátio, né? Com verde nos lados e encostada aqui. E ela teria, então, três aberturas rasgadas aqui pra esse jardim. Então, a academia, ela ficou num lugar onde ela não atrapalha a entrada, o ir e vir da casa. E, ao mesmo tempo, ela tá num lugar privilegiado, porque você tem uma boa insolação, você tem uma boa entrada de luz natural. E jardim ao redor também, fazendo essa composição com todo o espaço. Obviamente, tem que ser muito agradável por ser uma academia. Foi uma fachada muito interessante, né? Porque essa fachada, realmente, ela surgiu em função da casa existente, que tinha todo um jogo de telhados. Se pensou num formato de como encaixar a extensão nova da casa com essa volumetria nova, junto com esse desenho de telhado. Então, foi o maior desafio. Eu acho que se eu tivesse começado essa casa do zero, talvez não chegasse nesse resultado. A gente conseguiu compor o novo com o antigo, aproveitando esses desencontros, né? E desenho de telhado, criando, então, uma volumetria nova. E um elemento muito importante desse projeto foi essa moldura. Essa moldura, quando se vê de fora, ela fica muito bem demarcada. É uma moldura nova, pra poder, vamos dizer assim, organizar e consertar meio que todo um pé direito já existente de todo esse telhado. Dar um arremate nesse desenho todo. Foi justamente pra organizar um pouco essa estrutura da casa. Então, privilegia toda essa área social voltada pra vista ao mar, né? O mar tá pra cá. E, ao mesmo tempo, com essa área gourmet, que é uma varanda estendida, que foi criada nova. Ou seja, toda essa área não existia. Toda essa varanda aqui foi uma área que foi criada. Chegar na porta principal da casa, você tem a sala de jantar. Nesse momento, também, o pé direito, propositalmente, ele é mais baixo. Você também cria um outro tipo de relação espacial. De repente, você tem o pé direito duplo, onde você tem a sala. E aí, você tem uma outra relação também com o espaço. Essa volumetria foi misturar um pouco os elementos. A gente tá trabalhando com madeira. Aqui, um revestimento de placas de concreto. E brises de madeira. Poder retornar aqui e ver a casa super conservada e feliz. O que me motiva, na verdade, é poder, através desses traços, dessas linhas, desse traçado, né? A gente projetar e dar vida pras pessoas poderem habitar. E a gente sempre quer que a arquitetura seja, na verdade, um espaço de realização das pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto